Bom dia, amigos do Morente Global. Eu quero chamar a atenção principalmente dos gestores públicos, dos vereadores, dos técnicos, dos municípios, dos estados e fazer aqui uma discussão e iniciar processo de capacitação e o nosso tema vai ser como implantar o turismo em seu município. Vamos tentar passar uma capacitação passo a passo. E isso faz lembrar a missão do Programa Nacional de Municipalização do Turismo, que foi, na verdade, a base da sustentabilidade do início da atividade turística no Brasil. E temos alguns exemplos. A nível nacional, nós temos a gestão do turismo do Estado da Bahia, que é um exemplo mundial em gestão de turismo, principalmente integrando o componente cultural aos produtos e serviços turísticos, o que realmente garante a sustentabilidade da atividade do Estado da Bahia, porque quando a sociedade participa do processo, ela traz consigo toda uma bagagem cultural que faz toda a diferença para garantir a sustentabilidade da atividade turística e também a fidelidade do cliente. Quando você inclui o componente cultural em todo o processo de desenvolvimento do turismo, você garante o retorno dos turistas muitas outras vezes. O PNMT teve essa missão de trabalhar a comunidade, extrair o sentimento, valorizar o conhecimento e trazer para a sustentabilidade da atividade turística. Esse guia que eu vou estar utilizando era o mesmo guia que nós utilizávamos para implantar o PNMT nos estados e nos municípios. Era utilizada para as oficinas de treinamento, dos agentes multiplicadores e dos monitores municipais. Então vamos lá para esse guia de treinamento, o passo a passo, como nós podemos implantar o turismo no município. Eu sou o professor Luiz Carlos Morente, especializado em gestão sustentável do turismo em áreas naturais. Esse aqui é meu currículo LATS, está lá devidamente cadastrado na plataforma LATS. O certificado de conclusão do curso, especialização pela Universidade Anhanguera. E a metodologia do enfoque participativo que o PNMT utilizava. A abordagem participativa é uma forma de prática investigativa em que grupos de pessoas organizam suas atividades com o objetivo de melhorar suas condições de vida e aprender com a própria experiência, atendendo a valores e objetivos compartilhados. Qual que é a ideia dessa proposta? É valorizar todo e qualquer conhecimento das pessoas que vivem na comunidade para que através desse conhecimento nós podemos extrair o máximo de informação possível, as diferenças culturais, os saberes, as vivências do dia a dia da comunidade e transformar tudo isso num grande planejamento estratégico e a partir daí envolver toda a sociedade no desenvolvimento da atividade turística. Então, na verdade, o produto final da oficina é construído coletivamente, valorizando o conhecimento de todos e as decisões são validadas pela plenária. Essa metodologia você pode utilizar não só para incrementar o turismo no município, mas para fazer parte também da gestão compartilhada, onde a sociedade contribui com gestores públicos na decisão das ações que ela acredita ser prioritária para atender as suas necessidades básicas. E toda a necessidade básica do indivíduo que mora na comunidade são necessidades também do turismo. O turista, como também é um ser humano, necessita de produtos e serviços para atender as suas necessidades, assim como as necessidades das pessoas que moram na comunidade. É preciso ter esse entendimento como base da sustentabilidade da atividade do turismo. O resultado final, após a aplicação da metodologia, valorizar o sentimento coletivo da comunidade e executar ações prioritárias que atendam sua real necessidade. Esse é o resultado final das oficinas, após a aplicação da metodologia do Programa Nacional de Municipalização do Turismo. A metodologia do PNMT. Primeiro, é preciso ter um diagnóstico prévio das potencialidades turísticas. O que eu tenho para ofertar para o turista? Eu tenho serviços? Quais os tipos de serviços que eu posso ofertar? Eu tenho produtos? Quais os produtos que o turista gostaria de comprar, de adquirir para atender as suas necessidades? E as parcerias município? Internas, prefeitura e externas. Estado e União. Não acontece atividade turística se eu não tiver parcerias. As parcerias já começam dentro do próprio município. Se for prefeitura, envolver todos os setores e segmentos da prefeitura. Todos os segmentos e setores da sociedade. Tanto organizada como não organizada. Porque é dessa maneira que a gente vai distribuir toda a responsabilidade. Valorizar a informação. Facilitar a busca de informação. E integrar todos no processo. A organização da oficina. Como é que ela é feita? Eu tenho que ter em mãos, para aplicação na metodologia, fichas de cartolina comum, agulhas de fixação das fichas, papel de embalagem, folha de presença, um certificado para valorizar os participantes da oficina, pincel atômico, folhas de isopor, tesoura, cola, caneta, fita adesiva, local para fazer a oficina, lanches para os intervalos, e convites para a comunidade. Essa é a sequência para a organização da oficina. Depois a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes sobre isso. A divulgação antes, nós precisamos divulgar para que a sociedade possa participar desse treinamento, porque ele é feito exclusivamente para as pessoas que moram nos municípios. Essa divulgação deve ser antes, para as pessoas participarem da oficina. Durante, também é preciso divulgar para todos os meios de comunicação, para as redes sociais, para valorizar o trabalho, amadurecer o trabalho, e também depois. É um trabalho contínuo de divulgação de todo o trabalho que é feito, de sensibilização e conscientização da comunidade, através dessas oficinas. E depois, uma solenidade de entrega de certificados. O porquê da solenidade de entrega? Além de você certificar todos que participaram do trabalho, isso serve até como acervo profissional das pessoas que participam, a solenidade, ela é envolvendo todas as autoridades dos municípios, as lideranças do município, técnicos e todos aqueles que são envolvidos diretamente e indiretamente com a atividade do turismo. É interessante que você valoriza essas ações, dá legitimidade. E com isso, aos poucos, você vai conquistando a credibilidade da sociedade. Sem credibilidade, fica muito difícil garantir a sustentabilidade da atividade do turismo. os materiais pedagógicos para as oficinas. Para melhor entendimento, eu fiz aqui uma pesquisa geral para que vocês possam, primeiramente, antes de aplicar a metodologia, organizar esses materiais. Aqui são as cartolinas comuns, diversas cores. Essas cartolinas são para fazer as fichas. E é muito bom ter várias cores, porque você pode distribuir as cores por temática. As cores para os serviços, que vão ser ofertados ao turista. As cores dos produtos, que serão ofertados. Dos conceitos, que serão escritos nessas cartolinas. Então, é interessante trabalhar com cartolinas coloridas. Aqui o pincel atômico, também comum. É utilizado aí no seu dia a dia. Os alfinetes coloridos de mapas, para fixação das fichas. E do isopor, serão fixadas. Aqui as tesouras, para cortar o papel. Tesoura comum. E papel para embalagem, para forrar os isopores, que irão receber essas fichas. A cola, comum também, para colocar, às vezes precisa de colar papel. As placas de isopor, também são comuns. As canetas esferográficas, para você fazer um rascunho à parte. E aqui as fitas adesivas, para colocar a fixação do isopor, num quadro negro, ou numa parede, que você vai utilizar, para fixação das fichas. Lembrando, que o PNMT, ele foi a base, na implementação, do melhor destino, de ecoturismo do Brasil. Que é, o nosso município de Bonito, aqui do Mato Grosso do Sul, que pertence à Bacia Pantaneira. Então, Bonito é eleito, o melhor destino, de ecoturismo do Brasil, pela décima sexta vez. O Programa Nacional, de Municipalização do Turismo, na verdade, foi a base, que garantiu, essa sustentabilidade, de todos os anos, Bonito, ser escolhido, como o melhor destino, de ecoturismo do Brasil. Através das ações do PNMT, iniciaram as discussões, para a organização, da gestão do turismo, em Bonito. Aqui foi a primeira oficina, que nós fizemos, oficina de comunidade. Eu fui o facilitador, com apoio da professora, Maria Onísse, Gouveia Coleto. E, aqui tem, inclusive, nesse dia da oficina, um artista local. Todas as nossas ações, nós procurávamos despertar os talentos, das comunidades local, incentivar o incremento, desses indivíduos, na atividade do turismo. Todo e qualquer talento, desenvolvido na comunidade, ele deve ser otimizado, porque é isso que, na verdade, faz a diferença, para o desenvolvimento, da atividade turística. Nessa época, quando nós fizemos essa oficina, foi através da superintendência, de turismo de Mato Grosso do Sul, que era o órgão oficial do turismo, do qual nós prestamos serviços. Hoje, passou a ser denominado, de fundação de turismo, de Mato Grosso do Sul, que também tem um papel, preponderante, no fomento da atividade turística, do estado de Mato Grosso do Sul. Aqui é a oficina, lá de Bonito, quando nós, trabalhamos com a metodologia, de enfoque participativo. O quadro, numa parede, lá em Bonito, você pode utilizar também, se for uma sala de aula, o quadro negro. Aqui as pessoas, que eram escolhidas, para apresentar o trabalho, construído pelos grupos, escrito nas fichas, com pincel atono, as respostas, já selecionadas, dos grupos de discussão. E os grupos, você forma de acordo, com o número de pessoas, que você tem na plenária. No caso de um Bonito, foram quatro grupos. Sempre coloca, número ímpar, se no final tiver que ter uma votação, alguém desempata. São alguns cuidados que você tem na prática, quando você monta esses grupos de trabalho, para discutir os destinos do seu município. Não só da atividade do turismo, mas também, todas as outras ações, que serão realizadas nos municípios, podem ser discutidas, através dessa metodologia, de enfoque participativo. O qual tem o objetivo de extrair o sentimento e valorizar o conhecimento da comunidade. Uma outra foto, mostrando a construção das propostas em fichas, que são apropriadas. E depois, cada grupo de trabalho, escolhe um representante, para apresentar para os demais da plenária. E o produto final da oficina, representa o sentimento coletivo da comunidade. Aqui todos os grupos, e depois, na hora que você vai finalizar a oficina, termina a oficina, elencando quais as prioridades, que devem ser trabalhado, naquele município. A prioridade número um, dois, três, quatro, e assim por diante. Mas todas elas, extraídas, com a participação, dos membros da sociedade. Aqui sempre o encerramento, a entrega de certificado, e uma confraternização. São todas as ações para fortalecer a atividade aí no seu município. Organizando as fichas de cartolinas para aplicação da metodologia. Perguntas de orientação escritas nas fichas de cartolina. As fichas principais que o moderador vai trabalhar, elas devem ter perguntas orientativas para a discussão das plenárias, a fim de extrair o sentimento dessa plenária. O que você quer atingir? Qual o produto final que você precisa atingir no final da oficina? Essa avaliação é feita pelo moderador. E através dessas fichas, você consegue extrair da plenária o que realmente ela sente. Eu coloquei alguns exemplos, que pode ser estendido também outros exemplos, de acordo com o produto final que você deseja da sua oficina. Por exemplo, o que você entende para o turismo? Quais os benefícios do turismo para os municípios? Como envolver a comunidade na atividade turística? Quais os passos para organizar o turismo? Quais os produtos e serviços ofertados ao turista? Como divulgar o potencial turístico do município? Mas quem vai responder para você? As pessoas dos grupos? É desencadeado a discussão? Por exemplo, o que você entende por turismo? Cada um do grupo vai expressar o seu conhecimento que ele tem da atividade do turismo. Pode ser conhecimento profundo, pode ser conhecimento básico. Muitas das vezes, muitos não têm nenhum conhecimento sobre a atividade do turismo. Por isso que ele está ali. Através das pessoas que estão participando, ele vai começar a entender o que é turismo, a importância da atividade, os pontos negativos e positivos que o turismo traz à comunidade. Então é preciso discutir o processo. E as respostas para os nossos problemas estão exatamente com as pessoas da comunidade. Mas eu só vou ter essas respostas se eu provocar a comunidade. Se eu tiver uma metodologia eficaz para trabalhar a comunidade. A partir daí, eu vou ter um extrato fiel do conhecimento da minha comunidade e vai me ajudar, inclusive, a administrar o município com muito mais eficácia. Então é um processo relativamente simples. É só aplicar essa metodologia dentro de uma ordem de início, meio e continuidade. Elas sempre devem ser aplicadas. Porque as prioridades mudam. E as prioridades por comunidade também são diferentes. Nem todos os bairros, as vilas, nem todas as regiões do município têm as mesmas prioridades. Elas são distintas. E também nas regiões e nos bairros dos próprios municípios existem diferenças culturais de comportamento também. Então são essas diferenças que a gente procura entendê-las, integrá-las no processo de garantia da sustentabilidade da atividade do turismo. Agora aplicando a metodologia. Uma sala de aula com quadro negro de preferência. Se não tiver, pode ser um local com uma parede, onde eu possa colocar minhas fichas. Colar as placas de isopor no quadro negro com a fita isolante. Encapar com papel de embalagem, com os alfinetes de mapa. Pregar as fichas de cartolina com as perguntas. Cada sessão de perguntas, eu vou trocando as fichas. Depois que a plenária responde, aí eu troco para outras perguntas. E vou selecionando as respostas. Porque no final, eu preciso elaborar um relatório. Todas as respostas que foram idealizadas pelos participantes da oficina. Eu recomendo que no máximo, para ter um bom aproveitamento, 30 participantes, dividir os participantes em 6 grupos. Se for 30, seriam 5 em cada grupo. As respostas das perguntas escritas em fichas menores, com pincel atômico. Sempre o grupo elege alguém que vai escrever, que tenha facilidade de escrita. Muitas das pessoas têm dificuldade para escrever nessas fichas. Às vezes as letras saem incompreensíveis. Então, sempre você escolhe o talento. Alguém também que vai liderar o grupo. Pode ser um coordenador do grupo. Aí o grupo é que organiza, já começa por aí o aprendizado da organização das ações que tem que ser feita no município, desde o trabalho em grupo. As respostas desses grupos são fixadas com alfinetes de mapa, abaixo das perguntas. Então, vai ter a pergunta fixada no quadro negro. Então, abaixo das perguntas, os grupos vão respondendo. É o grupo 1, grupo 2 e assim sucessivamente. No final, o moderador da oficina constrói os conceitos através das respostas. Os conceitos do que é turismo, o que é turismo sustentável, o que é produto, serviço, enfim. Todas as perguntas você vai extraindo as respostas para que você tenha um conceito final, que expresse realmente o sentimento coletivo. E o interessante também, que são palavras acessíveis e com entendimento de todos. Não adianta eu fazer um treinamento com conceitos científicos, que dificilmente as pessoas da comunidade vai ter o conhecimento para entender a minha mensagem. Então, essa mensagem é construída por todos, valorizando os conhecimentos e saberes de todos. As ações são prioridadas e validadas pela plenária. No final da oficina, eu vou validar as ações. De todas as ações que vocês estão colocando aqui, que é preciso realizar para desenvolver a atividade do turismo, qual a prioridade número 1? Eleita a prioridade número 1, muitas delas você precisa provocar uma votação da plenária. Quem? A pergunta que tiver maior aceitação por números, ela é consagrada por todos da plenária. Mas também é preciso que as pessoas que não conseguiram emplacar a sua proposta, terão humildade suficiente de recuar. É importante valorizar o sentimento coletivo. Esse é o objetivo da oficina. E aí você tem lá as ações priorizadas número 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Recomendo também, ao final da oficina, não explorar muito essa questão de prioridades de propostas. De repente, aí umas 5 propostas em cada comunidade ou até menos, para que você possa ter espaço aplicando a metodologia novamente em outro momento. Para que esse trabalho sempre fique na memória das pessoas por mais tempo. Às vezes, quando você trabalha muitas ações priorizadas, você vai voltar na comunidade depois de muitos anos, onde já foi desestimulado essa participação. Então, você trabalha com ações fáceis de serem executadas por ordem de prioridade. E quando terminar ou está terminando a execução daquelas ações, você novamente aplica a metodologia, até que você possa realmente promover o desenvolvimento do município. Importante também que você priorize a aplicação do recurso. Que toda e qualquer ação precisa de recurso público. Você tem um planejamento de arrecadação, uma previsão de arrecadação. Em cima da previsão, você já sabe qual o destino desses recursos, que já foram previamente aprovados na lei de orçamento do município, pelos vereadores. E através desse orçamento, você vai priorizando as ações juntamente com a sociedade. É uma forma também de prestar conta à sociedade do recurso público. Essa metodologia traz inúmeros benefícios aos municípios que assim entenderem a importância de aplicar essa metodologia. Lembrando que nós estamos aqui fazendo uma proposta. Ninguém é obrigado a nada. Todo e qualquer gestor público tem a liberdade de ação para escolher quais os melhores caminhos. Ele deve ser trilhado visando as entregas sociais para a sua sociedade e para a comunidade que ele representa. E agora nós vamos iniciar, então, falando um pouquinho desse material de apoio para aplicação da metodologia nos municípios. Esse manual, ele sempre está atualizado, vai contribuir sobremaneira para trabalhar a sensibilização e a organização da comunidade para desenvolvimento do turismo. Nós só acreditamos na sustentabilidade da atividade do turismo com o envolvimento da sociedade. A sociedade, na verdade, é a base que garante a sustentabilidade do turismo nos municípios.